É isso. Vai servir. Com isso dá pra fazer a runa de viagem a Jotunheim. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas, que nem aquela ali. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel. Você matou o Magni. Matou mesmo. Ele era um deus, mas você matou ele. Um Aesir menor, mas sim. E o pai dele é Thor. Não é menor. Esse é dos grandes. Não vai aceitar isso bem, Asgard. Eu nos defendi. Só isso. Não temo ser julgado. Julgado, não. Mas a vingança é bem provável. De quando você pode matar um deus? Caruma! O que é isso? Conheço um lugar que pode ter tesouros úteis Espera, a gente já passou por aqui Mas por onde voltar? Deixa pra lá então Acho que o menino não está bem Eu tô bem Não precisam se preocupar Então, acompanhe Sim, senhor Ei, acabei de perceber O Magni não voltou à vida Isso é interessante Dizem que os Aesir encontram seu próprio caminho a Valhalla Sem Valkírias, sem passar pelos portões de Helheim Pode ser importante Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Olha, voltamos pra perto da cabeça do gigante Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto E usavam aquele dispositivo pra mandar parte dele direto pra cozinha do Yao O restante era separado e vendido Tem uma saída embaixo do dedão Vamos atravessar Vamos atravessar Talvez a gente Talvez a gente alcance Talvez a gente alcance Tem uma abertura. Eu consigo. Tem um caminho para a saída, do outro lado. Tem uma corrente aqui em cima. Acho que deu certo. Acho que deu certo. Tchau. Tchau. A palma da mão, de novo. Falta pouco. Tudo o que a gente fez, escalar um gigante morto, cair com um martelo gigante, enfrentar deuses malvados? O que acha que a mamãe diria? Que você evoluiu muito. Obrigado. Vai, por ali. E agora? Talvez seja melhor a Freia dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o sonho. Não, eu já tô melhor. Tchau.